Foi no meio da rua Mimoso do Sul, em vista da Serra 1, na Serra, que a briga entre duas amigas terminou com uma delas morta. A vítima, Liese Ventura Loureiro, de 23 anos, foi assassinada com vários tiros por volta das 10 horas da noite de ontem. A perícia estimou mais de 17 perfurações. O assassino teria recarregado a arma e friamente atirado de novo contra ela. A gente estava com toda a janela aberta, a porta aberta, com pouca já chegou as pessoas atirando. Foi mais de uns 20 tiros. Os tiros também foram ouvidos pela mãe da vítima. É que o crime aconteceu em frente à casa delas. Quando eu saí de casa, estava morta aqui já. A senhora chegou a ouvir os tiros? Ouvi. Liese havia acabado de deixar o filho de dois anos em casa para ir com o namorado a um bar. Deu poucos passos quando foi chamada por um homem que estava na esquina. Foi ela se virar e os tiros começaram. O namorado dela e um vizinho que estavam próximos também foram baleados, mas sem gravidade. O motivo da morte e vingança? A causa do crime? Uma briga, vejam só, entre duas crianças de 2 e 3 anos de idade, filhas, tanto da suposta mandante como da vítima. Tudo começou, vejam só o absurdo, quando um menino de 2 anos de idade deu uma mordida na menina de 3. A mãe da menina, que é a suposta mandante do crime, não gostou da atitude do garoto e segurou ele para que a filha pudesse revidar a agressão. Liede, que é a mãe do menino, também não gostou dessa atitude não. E a briga, que até então estava só entre as duas criancinhas, passou para as mães e terminou nessa tragédia. Um bateu no outro e a mãe segurou para a filha dela bater no meu neto. A mandante do crime segurou o seu neto? E a mãe dele não gostou? Não. Aí eles viviam brigando assim, só que brigavam de criança assim. Nada grave, né? Nada grave, elas discutiam e depois paravam, normal. Eram amigas mesmo. Nem sei como que ela teve coragem de fazer isso, né? Porque elas viviam juntas, todo mundo assim, amigo. Ela nunca chegou... Pegou todo mundo de surpresa? De surpresa não, porque elas tinham brigado no dia antes, né? E falou mesmo que ia matar a Liese. Ela pegou e saiu gritando, falou que ia matar ela, saiu aqui na rua e falou assim, ligando para os caras. Falou bem assim, que um tiro não ia adiantar, tinha que ser vários. Na briga das duas, a vítima teria chutado a barriga da suposta mandante, que está grávida de cinco meses. O que teria acirrado ainda mais os ânimos. Ela falou bem assim que ia matar ela, que se ela continuasse a matar ela, que ela estava com o descontado. Mandou mensagem para ela também. Dona Miriam recebeu esse torpedo. É da suposta mandante que fugiu do local para um outro município após o crime. Nele, ela pede desculpas. Alega não ter nada a ver com o que houve. Pede perdão. Mas, para a mãe da vítima, perdão agora não é uma condição. Eu já perdi um filho há dois anos atrás. Assassinato também, pela vista. De 22 anos. Hoje em dia eu perdoo quem matou, ele. Mas ela é diferente, ela morava na casa dela. Diferente. Eu criei um filho dela, eu tinha ela com uma sobrinha. E ela veio fazer isso.